agora o próximo que a gente vai ver aqui é justamente de CSRF e basicamente o que ele consiste pensa o seguinte, a gente tem esse formulário aqui que tem login e senha tem estratégias que eu posso utilizar um firewall que eu posso aplicar alguma segurança fora da aplicação para evitar esse tipo de ataque, seria um ataque meio que por força bruta é outro ponto também que foge até um pouco do CSRF mas em termos práticos funciona a gente tem esse formulário aqui onde eu coloco o e-mail e minha senha, eu podia usar o e-mail de senha, tanto faz e o que é que acontece? se eu simplesmente submeto ele aqui, coloco em qualquer coisa isso é que eu consigo pegar essa action a partir do próprio action que está lendo o formulário ou eu consigo pegar essa action inspecionando elementos por exemplo, eu podia ir lá também inspecionar elementos aí eu vim aqui em network, se eu fosse a rexão do tipo Ajax marcar essa opção aqui, fitxhr e eu conseguiria ver todas as rexões para ver qual arquivo mandou uma vez que eu sei que essa rexão cai nesse arquivo, nessa URL, enfim eu podia pegar essa URL completa e fazer um curl dessa forma aqui, eu tento exemplificar então eu faço um curl, rexão do tipo post mandando aqui para a URL certinha aqui eu passo os cabeçalhos, os nossos headers aqui e no body dessa rexão eu passo o e-mail e a senha qual que é o problema de fazer isso? eu conseguiria nesse caso aqui, fazer milhões de tentativas assim onde eu passaria cada vez uma senha diferente, um usuário diferente fazer a combinação, até que um dia eventualmente eu posso ter acesso aos dados ou seja, eu posso ter essa resposta do servidor porque acertei acertei seja o e-mail, acertei seja a senha, enfim nesse caso aqui eu estou utilizando o curl, que eu podia utilizar dentro de um share script eu posso utilizar o curl dentro do próprio PHP, eu colocar dentro de um loop, dentro do I eu ficar infinitamente tentando essa sap, eu podia colocar em outra linguagem enfim, existe uma infinidade de possibilidades para esse caso como eu disse, a gente poderia atacar isso também em um nível superior pensando ali na própria infra onde esse projeto está hospedado mas eu posso resolver isso também na aplicação seja utilizando um capture então se você tem aqueles captures ali, já resolveria onde você validaria o capture ali, faria tudo certo ou eu posso utilizar um token no formulário que é assim que muitos frameworks utilizam, no caso do próprio Larva então basicamente o que o Larva faz? ele vem aqui nesse nosso nessa página coloca um token e quando eu faço a regição, ele valida se o token que está nesse formulário bate com o token da seção então é isso é isso que a gente vai fazer então eu vou vir aqui em termos práticos, eu vou vir aqui no nosso login vou criar aqui em cima mesmo, novamente eu peço desculpa pelo nível do código aqui não estou me atentando nenhuma boa prática, nem nada do tipo o foco aqui é simplesmente passar esses conceitos vou iniciar nossa seção então session start lembra que eu estou utilizando o reds aqui mas tanto faz, é agnóstico também de onde eu vou armazenar na seção eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer? eu vou criar uma seção uma session chamada csrf pode ser o nome que você quiser o Larva eu vou chamar ela de, se eu não me engano csrf eu vou chamar com o mesmo nome aqui ele me sugeriu que ela é dessa forma esse random bytes ele gera aqui alguns bytes vandômicos mas eu vou utilizar aqui um outro algoritmo só para gerar uma hash então eu vou utilizar aqui esse hash aqui eu passo o algoritmo de hash e o algoritmo de hash eu vou passar este daqui então sha 254 e o random bytes está faltando fechar aqui ou passou beleza só que se eu fizer dessa forma vai ficar toda vez que eu atualizar vai ficar gerando uma nova seção o que eu vou verificar aqui se já existe essa seção me dá ela caso o contrário eu não pego apelido para você assim então se já existe essa seção me dá ela se não existe me deixa aqui se não me engano eu não acho que funciona em versões mais antigas do PHP 8 é porque aqui eu já estou utilizando o PHP 8.3 olha aqui no meu docker 8.3 beleza então já existe seção atualiza aqui se não existe gera uma seção para mim basicamente isso e agora o que eu vou fazer eu vou passar aqui nesse nosso formulário dentro do nosso formulário um campo hiding é interessante passar hiding porque para que o usuário vai querer saber o token que está ali o usuário tanto faz então faço aqui um input do tipo hiding o nome eu vou chamar de CSRF e no valor aqui no value eu imprimo o valor da nossa seção então apenas isso então só atualiza aqui vamos ver aqui o código fonte código fonte está aqui o nosso token então veja que está aqui bonitinho maravilha e o que que pega agora quando eu subito esse formulário antes disso eu só pegar aquele curl só para mostrar aqui que vai passar é bom a gente ver um antes e depois por mais que eu tenha um token ali não mudou nada a gente não fez nenhuma verificação do outro lado como é que eu posso seção o curl e veja que deu um login e falhou então ele está aceitando a requisição porque eu não fiz nenhuma verificação do token beleza então qual que é o nosso próximo passo agora eu venho aqui na nossa página nessa daqui que é onde está sendo submetido está caindo aqui aqui então vou iniciar nossa seção novamente session start novamente sem nenhum padrão sem nenhuma boa prática nenhum nível de orientação a objetos nenhum tipo de maestria de código e agora o que que eu vou fazer aqui a gente faz eu verifico se não existe a seção ou seja se não existe a seção aqui ele me sugeriu errado seção chamada csrf csrf depois o nome que eu coloquei mesmo isso se não existe a seção csrf underscore csrf e ou seja, se não existe ela eu já vou dar um exception então faço aqui um true new exception e eu vou falar aqui pode dar qualquer tipo de exceção podia falar em valid csrf token beleza então se eu volto aqui agora faço clicker novamente vou ver aqui estou mandando aqui para o lugar aqui certo deixa eu ver aqui estou verificando se existe eu tenho que verificar se não existe deu comigo mas olha lá já deu o nosso exception perfeito olha só coloque aqui já vejo que nem bateu no banco de dados então já dá o exception aqui em cima mesmo muito bom então primeiro caso resolvido agora o que que eu vou fazer se eu ver aqui também na nossa página ele vai dar um erro porque o token ele deu certo mas eu não valido o token porque o que o usuário ainda pode fazer aqui eu posso vir aqui esse pessoal elemento em tudo aqui o usuário pode manipular ele pode vir aqui cadê o nosso item e violar este valor e como a gente não verificou se o valor bate ele vai permitir passar do mesmo jeito está errado a gente tem que validar também se o valor está batendo beleza porque no caso aqui eu também poderia ir lá nesse curl aquele curl que eu tenho aqui e no body dele eu podia passar também um srf token e eu aceitaria qualquer valor então uma vez que a gente fez isso eu tenho que verificar agora se existe esse valor vou fazer aqui uma nova condição e existe esse valor e o valor é igual ao valor do campo csrf qual é o nome que a gente colocou aqui se o valor que está na seção bate com esse valor aqui agora sim agora sim eu estou validando todos esses valores se eu venho aqui agora atualizo vamos ver aqui atualizo aqui vou mandar qualquer coisa deu certo porque o valor está certo mas se eu venho aqui agora e viola esse valor outra coisa que falta fazer também é super importante uma vez que fez as exições lembrando que quando você trabalha com o framework você tira que isso aqui de graça sem se preocupar com isso eu vou regerar esse valor aqui vou atualizar o valor do nosso token vai ter um novo token para invalidar aquele token anterior então uma vez que deu tudo certo aqui eu pego a nossa seção question e atualizo o valor porque aí com isso eu invalido aquele token antigo beleza atualizo aqui mando a rexão normal tudo ok porque o valor bateu agora eu vou vir aqui e manipulo esse valor vou selecionar ou se eu manipulo o valor ou não passo o valor ele já vai estourar em exceção porque agora o valor não vai bater ele ainda bateu deixa eu ver porque aqui a gente pode validar ah tá então aqui eu verifico se existe exceção eu estou combinando aqui tem que ser um ou ou no caso um ou outro então se não existir esse cara ou esse aqui retornar falso aí sim vou vir aqui de novo pressionar elemento viola o nosso valor aqui manda enviar aí já estourou o nosso exception então esse valor está inválido perfeito tem que ser exception mesmo para sua atualiza que manda uma rexão normal seja com dados válidos ou não passou então veja como isso a gente fez a nossa proteção com o CSRF é um pouco trabalhoso é um pouco verboso mas novamente repito quando você utiliza um framework um framework de ponta como por exemplo Laravel ou Symfony em qualquer framework de alto nível ele já te entrega essas questões totalmente de graça é isso aí e bora continuar vamos lá